Informe DBC Secretário, quais são os novos números da dengue hoje dia 23 de março? Hoje nós temos no nosso banco de dados já confirmado 3.220 notificações dentre elas 838 casos confirmados como positivo para dengue sendo que desses 838, 718 são casos autóctones, oriundos aqui do município 120 casos importados Secretário, quais são as recomendações, mesmo com esses mutirões que estão sendo feitos com essas mobilizações, ainda para que as pessoas se conscientizem da dengue? Eu acho que o principal objetivo nosso é combater o foco do mosquito dentro de casa, eliminar qualquer tipo de local, de objeto que acumule água dessa forma a gente consegue combater esses criadouros observar as calhas, vasos, enfim, vasilhas dos animais deverão ser lavadas diariamente todos esses objetos, os objetos inservíveis, que são objetos que nós não temos de não utilização mais, são grandes reservatórios para criadouro do mosquito As recomendações que nós passamos é para que a população fique atenta, com o olhar atento para dentro de casa, no combate a esses criadouros Durante essas mobilizações que estão sendo feitas, tem se encontrado muito foco criadouro em residência? Sim, 80% dos criadouros são encontrados dentro das residências nos locais de mais comum acesso, como vasilha dos próprios animais, vasos que em vez de areia ou terra tem água, nas calhas é muito importante a gente observar, são locais de fácil acesso ao mosquito para o seu criadouro Com essas chuvas que estão caindo aí, as pessoas precisam ficar mais atentas? Sim, uma vez que a gente tem nessa época um período maior de chuva, a água imposta com uma maior facilidade e fica muito mais suscetível para que o mosquito deposite ali os seus ovos e a gente tenha a proliferação dele Secretário, quanto ao caso daquele laudo, que foi para o hospital estadual de Américo Brasiliense, já teve resultado, a secretaria já foi notificada do resultado desse laudo? Ainda nós não tivemos, o serviço de verificação de óbito, eles pedem um prazo de até 30 dias Nós estamos com uma certa frequência em contato com eles, no intuito de a gente conseguir agilizar para saber se foi confirmada a morte daquela pessoa por dengue ou não Saiu o decreto emergencial do município com relação a dengue e vocês já tem previsão de contratar mais agentes? Sim, nós estamos já no processo de contratação emergencial, são mais 72 agentes de combate a endemias que trabalharão no município com a nebulização e no combate através dos bloqueios químicos aos criadores A previsão de início de trabalho dessa equipe é para o final da próxima semana Se ouviu Informe DBC